8 horas 20 minutos em Salvador, estamos juntos pela rádio Excelsior AM 840 chegando nos 417 municípios aqui do estado, bom dia onde quer que você esteja aqui na capital, na região metropolitana ou no interior também pela rádio web você acessando o nosso portal www.portalsaudenoir.com.br e agora também com transmissão pelo facebook através desses canais você participa com a gente e hoje o programa gente está muito saboroso, está muito gostoso e saudável como sempre o programa Saúde No Ar de hoje quer chamar a sua atenção para a importância da alimentação saudável o dia a dia ocorrido, as atividades não podem ser desculpa para que você não coloque saúde no seu prato, na sua mesa, na sua rotina e o bom é que o mercado hoje oferece muitas opções de um alimento saudável o Saúde No Ar hoje reuniu aqui um time de peso, profissionais competentes que estão se dedicando também ao cuidado da saúde e da nutrição o nosso papo de hoje é sobre alimentação saudável e as alternativas que o mercado oferece são os nossos convidados aqui, já presente, agradecendo a presença de vocês bem-vindos, uma das idealizadoras da startup coletivo saudável ela também é professora da escola de administração da UFBA Isabel Sartori, bem-vinda Obrigada Patrícia, bom dia a todos os ouvintes do programa estamos aqui para colaborar com vocês Bacana, bem-vindo também, está aqui com a gente a nutricionista e empreendedora da Poupinutri Aline Feitosa, está trazendo também para o mercado um produto de alta qualidade bem-vinda Obrigada Patrícia pelo convite, bom dia ouvintes eu estou muito feliz de estar participando desse programa hoje com nossos companheiros aqui E ele que já esteve aqui, que a gente tem muito carinho também por esse projeto o Ciro andou, mas hoje é o lado B É o lado B do empresário e sócio proprietário da loja Cia da Saúde Márcio Dias, bem-vindo Bem-vindo mais uma vez, Patrícia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes E você de casa, claro, é sempre o nosso convidado especial Liga, participa pelo 3328-7666 É o nosso telefone E o 996-813998 É o nosso WhatsApp E aqui já estou recebendo as mensagens Vou repetir para você anotar 996-813998 Quem participar hoje ao longo do programa vai ganhar um brinde, né Marcos? Você que eu dei aqui para o seu ouvinte, exatamente para começar bem o dia E só lembrando, vai ter brinde também aqui da Pop Nutri e também do coletivo aqui para os nossos ouvintes Mas a gente começa então perguntando sobre o desafio de uma alimentação saudável hoje O que é que vocês percebem? Há uma procura maior As pessoas estão mais atentas, mais despertas para o que elas comem, o que elas estão levando para a mesa Começa aqui pelas mulheres Por favor, Ana Primeiras mulheres Vamos começar pela Nutri, né? Da mesa Acho que seria um bom começo, né Nutri? Então, Aline? Sim A alimentação saudável hoje, né? Tem tido bastante procura As pessoas têm se preocupado mais com a alimentação saudável e por consequência com a prevenção de doenças crônicas que tanto tem afetado a nossa população E isso se dá por conta dos maus hábitos alimentares mesmo, né? E principalmente pela falta de tempo que nós estamos tendo hoje E nós como nutricionistas ficamos muito felizes, né? Porque a procura aumenta As pessoas estão realmente se preocupando em se cuidar, né? Na prevenção, que é o mais importante, né? Prevenir é sempre melhor E você ajudando então, Isabel Eu queria trazer a sua experiência enquanto empreendedora Porque é preciso, tudo é uma questão de organização, né? Tudo é uma questão de planejamento No mundo empresarial é assim E na nossa vida A gente tem que entender a nossa vida A nossa existência Eu, como empresa também, que preciso me cuidar Então, às vezes as pessoas dizem Mas eu trabalho muito E você é professora, é empresária E não tenho tempo de colocar De me alimitar de forma saudável Eu até tento, mas não consigo Então, tudo é uma questão de escolha e de administração também? Sim O que a gente tem hoje É que todo mundo busca em algum momento da sua vida Fazer uma dieta Mudar hábitos Melhorar os hábitos alimentares E vai pra uma nutricionista Ou vai pra internet Pra um nutrólogo E aí tem uma questão, né? Que existe um gap É depois que você sai com esse planejamento Como você vai se virar no dia a dia real Como você vai conseguir De fato Colocar isso em prática E manter isso Então, aí vem o papel Eu e o Márcio aqui A gente tá nessa função De disponibilizar o acesso Pra que as pessoas realmente consigam Encaixar na rotina Os hábitos saudáveis Através dos produtos Como assim disponibilizar o acesso? Nós estamos na era Da comunicação, da informação Das redes sociais Da internet Também De vários produtos Dessa abertura Pra esse maior conhecimento E as pessoas não estão tendo acesso Ou tem informação demais O que que tá acontecendo, Márcio? É, a gente tava conversando aqui nos bastidores Justamente sobre isso Acho que o que a gente tem observado É um ciclo virtuoso Nesse sentido, né? Ou seja Existe um ciclo de pessoas envolvidas Ou seja São fornecedores Que hoje estão É um empreendedor Que tá colocando uma loja De um fortalecimento Ou espaços Onde o cliente E essa pessoa Vai conseguir encontrar esses produtos, né? Tudo isso Acaba fomentando esse mercado Que cada vez mais A gente percebe Um fortalecimento Como as colegas aqui falaram Uma necessidade até de saúde Ou mudança de estilo de vida, né? Então o acesso hoje Realmente é mais fácil Claro que a internet Também ajuda muito Mas locais físicos Também são importantes Porque, quer ou não Muitas vezes Querem uma orientação De um nutricionista Ou de uma pessoa especializada Então isso É mais fácil de encontrar Então nós Enquanto empresários A gente também fomenta Essa troca Isso é muito importante Hoje em dia Bom E começar, né? Cada um também pode se descobrir Enquanto também Um empreendedor Foi o que aconteceu Com você Não é a linha Que é sem formada Na área de nutrição E por conta de uma necessidade Da sua própria formação Você percebeu no mercado O interesse das pessoas E a necessidade que elas tinham De ter algo direcionado E aí você cria E traz para o mercado A Pop Nutri Fala um pouquinho desse processo Bem, a Pop Nutri Eu costumo dizer para os pacientes Que eles precisam Ter foco, disciplina E determinação Isso é de extrema importância Mas nós entendemos Que hoje em dia É muito difícil, né? A gente precisa De praticidade O tempo todo Então assim A Pop Nutri Ela nasceu Visando o lado Do meu paciente De uma forma empática De imaginar Como eu posso ajudar Esse paciente A ter bons resultados Que serão bons resultados Também para mim Então a Pop Nutri Ela vem de poupar o tempo E ganha saúde São poupas que são compostas Por oleaginosas Como as castanhas Nozes, avelã Tem frutas desidratadas também Tem frutas ricas em água E fibras Que promovem a perda de peso Através da promoção Da saciedade Hortaliças Alimentos com propriedades Termogênicas Naturais Então assim É um pool de saúde De uma única poupa Ok Estamos falando de um produto Mas aí o coletivo E a Isabel vai falar Daqui a pouco para a gente Traz uma variedade De produtos Que estão lá Trazendo mesmo Essa praticidade Vende na internet Procura o fornecedor tal Num lugar tal Tudo num único espaço Com muita harmonia Com muito carinho Eu falo porque já estive lá Com esse espaço Muito bacana Que funciona na Aptuba E a Isabel vai falar também Um pouco dessa experiência E o Márcio Que é uma outra forma também Que é a Companhia da Saúde Que traz também aqui Essa proposta De um mercado De um local Onde você vai encontrar Produtos de qualidade Vamos falar sobre essas duas experiências Mas antes tem ouvinte Na linha É isso Luan 33287666 Bom dia Conceição Alô Caiu a ligação Não está aí na linha Oi Conceição Bom dia Bom dia Está nos ouvindo Bom Enquanto a Conceição Se prepara para falar Isabel Coletivo saudável O que é isso Então O coletivo nasceu Justamente Para auxiliar Que os produtores locais De produtos focados Em alimentação saudável Eles pudessem Ter mais facilidade O potencial Da coletividade Para que entrassem No mercado E de fato Fizessem a diferença Então a gente recebe Produtores que estão iniciando Produtores que às vezes Lidam dessa forma Com o estilo de vida E a gente fortalece isso Com a coletividade Através de todos os serviços Que a gente disponibiliza Ao produtor que se instala Como parceiro no coletivo Então a gente consegue fazer Um trabalho de acompanhamento Com esse produtor Justamente diante da demanda Que a sociedade E os profissionais da área Colocam De forma personalizada E também De promover Esse link De um profissional De uma empresa Que está começando Com as outras lojas Que já estão mais estabelecidas No mercado Então a gente tem hoje Produtores lá Que abriram Sua própria loja Saíram de lá A gente disse que é quase Uma incubadora Nesse sentido E produtores Que são Que a gente faz Como se fosse uma curadoria A gente presta Esse serviço à sociedade Para outras lojas Como aqui Está representado Pelo Márcio Então a gente faz Essa ponte Você indo ao coletivo Você consegue Vivenciar Né Esse Pessoas Que tem suas histórias De vida Eu por exemplo Tenho um filho Que é alérgico A proteína do leite de vaca Ele é APLV Então cada um Tem sua história Cada um conta Como começou Faz essa troca Esse enriquecimento E as pessoas também Podem entrar em contato Diretamente com os produtores Então você Colocar e conhecer Quem produz Aquilo que você está consumindo Ajudar a incentivar Os produtores locais Dentro desse segmento saudável Então acho que a gente faz Toda a diferença Nesse contato A gente é uma rede De relacionamento saudável Bacana E essa rede Quem ganha também Acaba sendo o consumidor Aí cada vez mais Vêm pessoas Percebendo essa necessidade Que foi o caso Da Aline Que criou A Pop Nutri Está trazendo E fortalecendo Essa marca Mas também Espaços Como a Cia da Saúde Cria também Esse ambiente Para que a pessoa Possa chegar E encontrar ali Aquilo que vai Trazer para ela Mais saúde Para dar de vida É isso Márcio Exatamente isso A gente costuma dizer Lá na nossa loja Que a gente não vende Um produto Basicamente A gente na verdade Está vendendo saúde E esse relato Até da Isabel Aqui sobre a questão Do filhinho É o que a gente Mais tem recebido Na loja Ou seja O cliente chega Batendo papo Com a gente Meu filho tem Tolerância a isso Alergia a aquilo Muitos clientes Com glicemia Diabetes Então assim A gente percebe Que há um conforto Olhando Pensando com a cabeça Do cliente De encontrar algo Que vai solucionar Um problema Então assim Como a gente Falou antes É um ciclo Realmente Um ciclo virtuoso De contatos Intercambiados Ou seja O fornecedor Que tem um produto Que vai atender A cada demanda Do cliente E lojas Cada vez mais Estabelecidas Como a nossa E tantas outras Que favorecem E facilitam isso Então isso é muito bom Fortalece Esse segmento Promove cada vez mais Essa cultura Da alimentação saudável E do cultivo A saúde Que eu acho que é o que mais Importa atualmente Bacana E você aí de casa Ou que está ouvindo No trabalho Ou através do nosso aplicativo Participando também Pelo Facebook O que você acha Dessa questão Da alimentação saudável E da vida atual Está mais facilitado Você percebe Que tem mais espaços Onde você pode realmente Encontrar um produto De qualidade Você desconfia Desse produto Como é a sua relação Com os produtos Que o mercado Vem colocando à disposição Ah, nosso ouvinte Está na linha Ela voltou a ligar Conceição Bom dia Olá Conceição Está falando de onde? Da cidade nova Sim Qual é a sua pergunta? Obrigada Conceição Estão ali ainda não? Quer entender A gente está perdendo peso Com a perda de peso Muitas vezes a gente fala Da nutrição Obrigada Conceição No sentido de Perder peso Perder peso E aí às vezes Tem essa realidade De ganhar peso Será que esses produtos Também naturais Eles podem trazer Esse tipo de demanda Atender esse tipo de demanda? Sim Eles podem auxiliar E eles auxiliam De uma forma positiva De qualidade Porque o ganho de peso Ele não está embasado Só em comer Comer E sim comer E comer bem Então assim Com certeza Esses produtos naturais Podem auxiliar O paciente Ou o cliente Que queira ganhar peso Que pode estar relacionado Com vários fatores Não só relacionado A ingesta Mas relacionado também A fatores de saúde Por isso que é de vital importância Procurar Fazer um check-up Para ver o que pode estar acontecendo A nível de saúde mesmo Que está favorecendo Essa perda de peso acentuada Mas sim Com certeza Os alimentos saudáveis Podem e devem Ajudar Esse público Bacana Tem ouvinte Que querem complementar alguma coisa? Não tem a Maria Que está dizendo o seguinte Ela está participando Pelo WhatsApp E diz Bom Alimentação saudável É bom mesmo De outubro até agora Já perdi 12 quilos E está se sentindo muito bem Ela falou que nunca ouviu falar Sobre esses espaços Que vocês estão colocando agora E pergunta onde encontrar Então cada um agora pode falar um pouquinho Onde está o coletivo A Pupi Nutri E também a Cia da Saúde Então o coletivo saudável A gente tem uma loja colaborativa física Com sede próximo ao fim de linha da Putuba No centro comercial chamado Armazém 44 Mas a gente está nas redes A gente tem uma atuação muito forte das redes Porque na verdade Esse projeto ele se desdobra De uma atuação de mais de 6 anos De blog de alimentação saudável Então a gente já tinha esse contato Com todo o Brasil E o nosso Instagram É o coletivosaudável.ssa E a companhia As pessoas estão perguntando Se é uma franquia Se tem só essa loja Como é que funciona Armazém Salvador é a primeira loja Da Cia da Saúde Na verdade a Cia da Saúde É uma rede que já são 130 no Brasil todo Salvador essa aqui é a primeira E a gente fica ali estabelecido na Barra Na Rua Barão de Itapuã Quem conhece ela E onde fica a Associação Atlética da Bahia Seguindo um pouquinho a frente Já encontra a nossa loja E a gente também está no Instagram Com várias dicas também Postagens A gente sempre alimenta lá Com informações bacanas Jóia E a Poupinutri está chegando agora No mercado Como é que você já está Viabilizando aí A gente sabe que no marketing Tem o produto Tem a praça Tem a promoção Onde é que a sua praça Onde é que a gente se encontra? A Poupinutri fica localizada No bairro de São Caetano Atualmente nós estamos trabalhando Toma delivery Nós fazemos entregas A domicílio Em alguns locais De fácil acesso E vocês podem nos encontrar Também na página do Instagram Arroba Poupinutri 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 Bem direta essa pergunta Bem localizada É bem localizada Às vezes as pessoas Procurando isso Também não existe milagre A gente vai combinar Que é uma série de fatores Vamos falar aqui Até porque o programa Saúde do Norte Tem essa responsabilidade Não existe mágica Claro que os produtos Estão aí Eles auxiliam Mas é todo um conjunto De saúde O que acontece Patrícia Pelo menos lá Na nossa realidade Lá na loja É o seguinte Os clientes Eles chegam lá Justamente com uma pergunta Como a da ouvinte E de imediato A gente procura primeiro Saber se algo Que ela já é uma rotina De usar algum produto Se não A gente sempre fala o seguinte Você está sendo acompanhada Por a Nutri Uma médica A orientação Porque sempre é importante Ter primeiro Essa orientação De um profissional Da área Uma nutricionista Uma médica E aí sim A gente ter a tranquilidade Também de estar ofertando Aquilo que vai trazer benefício Não sei É isso, Amine Bem Não existe alimento milagroso Como a Patrícia falou Não existe Eu costumo falar isso Para os meus clientes E pacientes Porque eu tenho uma polpa Denominada Show gordurinhas E essa polpa Ela leva esse nome Porque ela possui Na sua composição Em maior proporção O abacaxi O abacaxi É uma fruta riquíssima Em água Tem baixa caloria E tem um excelente Aporte de fibras Então nós sabemos Que a fibra É um nutriente Que auxilia Em vários fatores Tais como No controle da saciedade Então a partir do momento Que o paciente Ou o cliente Ele consome Alimentos ricos Em fibras Ele vai ter Uma saciedade Mais acentuada E por consequência Ele vai beliscar menos Ele vai diminuir Sua ingesta calórica E por consequência Ele vai perder peso E perder peso De uma forma saudável Não excluindo Alguns grupos De nutrientes Mas sim Ele vai equilibrar Que é uma das leis Da alimentação saudável É o equilíbrio Então lá no coletivo A gente tem Algumas diretrizes E uma das diretrizes É que saúde Alimentação saudável É uma coisa Completamente personalizada Dentro do seu contexto Dentro da sua estratégia Do seu objetivo E do seu estilo de vida A gente às vezes Esquece muito Da questão do saudável Também do psicológico E interfere muito Se você vai ter ganho Se você vai estar feliz Com o seu corpo Estar feliz Com a sua realidade E a saúde No sentido também Do desempenho físico Mas também Focando esse emocional Então a gente não tem Nenhuma linha em específico A ideia é justamente Agregar tudo isso A gente tem veganos Convivendo com o pessoal Low carb Com o pessoal palio Tanto seja ideológico Estético No sentido também De alguma doença Alguma enfermidade Que esteja acontecendo Ou algum objetivo De performance Hoje eu atuo Pessoalmente Com performance Alimentação para performance Profissional Tem muito concurseiro Que vem fazendo isso Pessoal do empreendedorismo Que para atingir Um determinado objetivo Foca em ter uma alimentação Mais limpa Com maior densidade Nutricional Para que você Consiga desempenhar Melhor suas funções Então eu acho que A questão do objetivo Ela foca Qual vai ser a estratégia Que o profissional Vai colocar A gente tem muito forte Hoje em Salvador O mercado low carb Muito forte E um das nossas visões A respeito disso Era justamente Pela formação do blog O nosso blog Anteriormente Era o dia a dia low carb E com uma rede De profissionais Nessa área E com suporte Em produtos e produtores Hoje a gente tem em Salvador A primeira padaria low carb O primeiro foco Ali também próximo a gente Era um ex Foi um produtor Que ficou um tempo Com a gente Que cresceu Ganhou casa própria Mas depende muito De qual é a estratégia De qual é o seu objetivo Qual é a sua definição De saúde E uma atenção muito grande Para esse lado emocional Das metas Dos objetivos Perder a gordurinha Para que? Pois é Padrões Seguir padrões Se você está vivendo Sua vida real O que você é Se aceitando Procurando a sua verdade Aquilo que realmente Te deixa feliz Ou se você quer Seguir um padrão Modinho Que dentro da alimentação Aí você sabe um pouco Isso também tem isso Saiu na moda Está na moda Agora está o produto Todo mundo corre E todo mundo quer aquele produto Mas precisa saber Se aquilo Agora dois extremos Tem a ouvinte Roquelina Os dois extremos Que seria a infância E os idosos A Roquelina foca Na alimentação para criança Ela tem uma criança De dois anos e meio E é cardiopata Enfim Tem uma questão específica Mas no geral Mas no geral Também crianças Que já tem algum problema De saúde Ou que não tem Mas que tem Uma dificuldade De alimentação Como inserir Nutrição Alimentação saudável A criança Que normalmente Né gente Vamos combinar Gosta de tudo Que tem sabor Foro para as crianças O que vocês acham? Sim Tem mercado sim Para criança Claro que o público infantil É o público mais complicado Cheio de peculiaridade Mas assim Eu costumo dizer Que a alimentação Da mãe Desde a gestação É de extrema importância Para a alimentação Da criança Enquanto fase De desenvolvimento Mas incluir Alimentos saudáveis Naturais Minimamente processados Na alimentação Da criança É de vital importância Para que ela se torne Um adolescente Um adulto saudável Então assim Já me perguntaram Referente a sucos Para a criança Nessa faixa etária Se é interessante Eu prefiro Que a criança Consuma A fruta Em si Machucar A gente tem um conjunto De fatores Não só um único alimento Bacana Então a dica A gente Sempre cuidado Equilíbrio Bom senso Agora aqui para a Isabel Para o Márcio Uma pergunta da Mara Ela diz o seguinte Com relação ao custo Benefício Claro que o benefício É indiscutível Mas a questão Do custo desse produto Se vocês também Se preocupam Nos espaços de vocês De adequar isso Qualidade E custo Para que as pessoas Possam de fato Ter acesso Assim Desse mercado Então se os produtos Passam a ter mais opções Mais diversidade Acho que tudo isso Por tabela Acaba beneficiando Também a questão De acesso Até de custo Em relação à economia colaborativa Ela vem justamente Para tentar Disponibilizar o acesso Aos produtos Com custo mais baixo Então a gente encara isso Nesse segmento Da economia colaborativa De fato Funcionando Enquanto coletivo Ao custo mais baixo Mas também entender Que os alimentos Saudáveis Eles tem uma densidade Nutricional maior Então você não está Simplesmente matando Sua fome Você está Se nutrindo E aí se a gente Compara o custo Da saúde Com o custo Da doença A gente com certeza Vai estar fazendo Economia nesse processo Exatamente Quando você Não presta atenção Nisso Na sua nutrição Vai cair eventualmente Talvez no remédio E aí colocando isso Na balança O que é melhor Para você Então sempre há Essa pergunta Em relação ao custo Ao investimento Isso é importante Óbvio Mas isso não pode Ser um impedimento Para que as pessoas Não consumam Esse tipo de alimento A qualidade do produto É outra marca É outra preocupação De vocês lá no coletivo De onde vem De que proprietário De qual foi a origem Esse produto Porque a gente fala Bom, é natural Tudo que é natural É bom E eu gosto natural Um pouco natural Mas como é que Isso foi feito É preciso também Ter essa preocupação Que o alimento Pode acabar sendo também Uma via de contaminação De doenças Sim Inclusive Uma das coisas Que a gente prega É a transparência Em relação A forma de produção E aos ingredientes Eu sou um antialérgico Sei o quanto isso É difícil Você não saber Não ter acesso A quais ingredientes De fato E qual manipulação Seguiu esse alimento Exatamente Então uma das premissas Que a gente tem É que tem um rigor E uma transparência Muito grande Nos ingredientes Para que a pessoa Possa fazer sua escolha Realmente está escolhendo De acordo Com o que o profissional Colocou E a segunda É você conhecer A pessoa que produz Você ter essa possibilidade Inclusive De fazer Sugestões Dar a sua opinião Dar um feedback E esse produtor Ele ir se adequando Ao mercado À sociedade Para fazer a diferença Isso é importante Bom, então lá na Cia Também tem essa preocupação Ou seja Os produtos comercializados Seguem os critérios vigentes Não é isso? Pelas agências reguladoras Como é que você Enquanto empresário Você coloca lá Na sua prateleira Não é só a responsabilidade De quem comprou E levou para casa Mas quem disponibilizou ali Exatamente Na verdade assim Patrícia A gente tem um cuidado imenso Com a homologação De fornecedores Ou seja Tudo que tem lá Na Cia da Saúde Passou por uma certificação Inclusive A gente tem um corpo De nutricionistas Também que dão suporte E fazem visitações Inclusive Para certificar Que aquele fornecedor Trabalha dentro Das normas de gente Inclusive de Anvisa De fiscalização E etc Então a gente tem que Realmente ter esse cuidado Sempre Inclusive Quanto aos produtores locais Também A gente também tem Cuidado de Como a Isabel falou De bater um papo Conhecer Se possível visitar Em loco Então a gente realmente Tem que ter essa Certeza De que o que está Sendo oferecido Para os clientes Tem essa qualidade Vamos deixar aqui No final do programa Pega o papel e a caneta Vamos deixar o contato Dessas experiências Aqui de produtos saudáveis Agora quando a coisa Tudo muito in natura Como é o seu caso Da Poupinutri Fazer cada Poupa daquela Pesada Como é que fica O controle da qualidade Produto industrializado Produto industrializado Talvez seja mais fácil Mas no seu caso Aline Como é que você consegue Garantir nutrição E também Essa questão Da higiene Enfim Como nutricionista A priori Desde o início Da concepção Da Poupinutri Teve uma preocupação Muito grande Com a questão Dos fornecedores Se eles estavam Superando As nossas expectativas Em questão Das normas nutricionais Eu me preocupo Muito com isso Tanto a questão De armazenamento De onde vem Esse produto Conservação Empesa E até o local Onde é preparado Quem entra Quem sai O respeito Com os procedimentos Operacionais Padronizados Que são os polpos Então eu estou Na produção Ali Firme e forte Porque Como nutricionista Nós somos bem Nessa área De qualidade nutricional Então é tudo Muito bem pensado Desde o início Da concepção Da Poupinutri E na produção É fiscalização Acirrada mesmo É isso Tem que ter Esse controle Esse controle De qualidade Que também é importante Para que o mercado Possa crescer A gente quer que cresça Claro que vocês estão aí Trabalhando nesse segmento Mas a intenção É que cresça Cada vez mais Até porque Há uma demanda grande E a oferta também Quanto mais Melhor E mais que não Seja sem critério Mas seja realmente competência Falando mais então Do coletivo Pessoas que estão interessadas Como é que pode Chegar até vocês Se tem algum produtor Nós estamos sendo ouvidos Aqui em todo o estado Alguém que tem Algum tipo de produto Qual seria Digamos assim Os critérios O perfil De quem pode Fazer parte Do coletivo Então Hoje a gente tem Uma curadoria Pessoal As pessoas Devem procurar Fisicamente Conhecer o espaço Conhecer As pessoas Que estão à frente As vezes As vezes a gente tem Indicação De outros produtores Que levam Para aumentar A nossa rede E conhecendo o espaço A gente tem Duas restrições Uma delas É não ter trigo E a outra É não ter açúcar refinado Porque a gente encara Que essas duas Não estão em nenhum segmento De alimentação saudável Fora isso Tem um portfólio Muito extenso A gente falou aqui Das crianças As crianças Geralmente Que vão ser Serão alimentadas Elas tem O adoçante Utilizado As vezes é um mel É um melaço Uma açúcar demerara Já quem está querendo De fato Perder gordura Vai optar Por um adoçante Sintetizado Ou natural Então a gente Tendo essas duas características Tendo vontade Tendo interesse Tendo cultura Saudável Pode procurar a gente Pelas redes Ou fisicamente Levar os produtos E nesse sábado Agora A gente tem Um brunch Aberto Para a comunidade Justamente Ter essa troca Com os produtores Então quem quiser Comparecer Das 10 às 13 Estão convidados Com degustação Para conhecer os produtos Conhecer produtores Tem inscrição Basta aparecer Isabel Basta aparecer A gente está De portas abertas Para receber todo mundo Que bacana Então sábado Que horas? 10 às 13 Jóia aí gente É uma oportunidade De conhecer o espaço E ver como funciona Márcio daqui a pouco Também fala para a gente Como é que se dá Essa relação Que embora seja Uma loja Uma loja física Mas vocês fazem também Contatos com novos produtores O que é que você coloca lá Quem tem interesse Em usar essa vitrine Também da loja Para mostrar suas marcas Seus produtos Como é que faz? Então a gente tem tido também Uma resposta bastante positiva Com alguns eventos Inclusive de degustação também Que eu acho que é uma oportunidade De se colocar no mercado Produtos Para o cliente conhecer E movimentar E lá na loja A gente tem produtos Que atendem Várias necessidades Ou seja Recheção lactose Produtos sem açúcar Farináceos Que hoje se fala muito Na troca da farinha comum Com farinhas mais saudáveis Então a gente tem realmente Várias possibilidades Lá para ofertar Então dá uma passadinha lá Que vai ser bem legal Bacana Lembrando Já quase finalizando O nosso programa Todas as pessoas Estão participando Luan daqui a pouquinho Vai dizer que foi A ouvinte Ou o ouvinte Que vai ganhar de presente Aqui o kit Deixando depois Também os contatos Dos nossos convidados Tem ouvinte na linha Última participação Por telefone Bom dia Bom dia 3, 3, 2, 8 7, 6, 6, 6 Não? Daqui a pouquinho Tem uma pergunta aqui Falando sobre refluxo Se produtos naturais Também pode ajudar E auxiliar em pessoas Que tem refluxo Sim, com certeza Os produtos naturais Podem e vão auxiliar Nessas pessoas Sabemos que o refluxo Tem algumas premisses Como evitar o uso De alimentos muito condimentados O álcool Alimentos com excesso De gordura Então assim A alimentação natural Ou minimamente processada Podem auxiliar vocês sim Com isso O gengibre As hortaliças Os alimentos Com propriedades termogênicas Naturais As frutas Principalmente as frutas Mais alcalinas Então Com certeza É só procurar direitinho Com a orientação Com o profissional Que possa indicar E fazer o acompanhamento Muitas vezes As pessoas Utilizam medicação Para ouvir frutos E a gente sabe Que isso A longo A médio e longo prazo Vai ser um problema Porque você controla Essa acidez Mas precisa da acidez Para fazer a digestão Então se você Elimina a acidez Total Depois você vai ter Um efeito rebote Que pode ser muito mais sério Então alimentação Gente Alimentação saudável Com qualidade E procurar No mercado Aqueles locais Que realmente Pode te atender 8 horas e 56 minutos Tem ouvinte Vou lá na linha Não? Se não vamos As considerações Olá Bom dia Bom dia meu amor Bom dia querida Tudo bom Tudo ótimo Super Estamos arrasando Estamos arrasando Eu estou amando Obrigada O pessoal está falando Tudo aí De gordura Eu sou magra E eu gostaria de saber Assim Para a gente pegar peso Como é que a gente Tem que se alimentar E quais os alimentos Obrigada Um bom dia Um feliz dia Um abraço Obrigada querida Um abraço para você Então Para pegar peso Foi isso? Para ganhar peso Não Para ganhar peso Sim Voltando Que a alimentação Ela precisa ter Respeitar As suas leis Como a lei da quantidade A lei da qualidade Mas a priori A qualidade É de extrema importância Comer alimentos saudáveis Raízes Alimentos ricos Em fibras Que não só auxiliam Quem quer a perda de peso Mas também Quem quer o ganho de peso Claro que Para quem quer ganho de peso Aumentar o aporte calórico É de extrema importância Porém Esse aporte calórico Deve provir De calorias Cheias Não de calorias vazias Como alimentos Com açúcar refinado Alimentos ricos Em gordura saturada Tem que ser uma alimentação Saudável Porém Para quem quer ganhar peso A gente aumenta o aporte calórico E o nível de qualidade É o mesmo A gente já agradece Então a Aline Já que está com a palavra Já nas suas considerações finais A Aline Feitosa Ela que é empresária E da Poup Nutri Trazendo para o mercado Essa maravilha Que é a Poupa Vocês podem conhecer depois mais Através de como Os ouvintes estão pedindo O telefone De todos vocês Bem Podem entrar em contato No número 991-34-4032 Ou 992-36-5433 É o WhatsApp da empresa E também nas redes sociais No Instagram Arroba Poupenutri 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 Tudo junto Tem a linha Só falando rapidamente Quais são as linhas Que você trabalha Você já falou de emagrecimento Show gordura Show gordurinha Atualmente Atualmente eu estou trabalhando Com dois kits O kit Basic Detox Que são Poupas mais voltadas Para potencializar a ação detox Nesse grupo Nós temos A Poupa Show Inchaço Show Gordurinhas E a desintoxicar E trabalhamos também Com o grupo Funcioplus São Poupas mais robustas Que tem maior teor de nutrientes Que podem auxiliar Pessoas que tem doenças crônicas Como hipertensão Diabetes Colesterolemia Crianças Idosos que precisa De nutrientes específicos E nesse grupo Nós temos Show baixa imunidade Cérebro ativo Show prisão de ventre Bate coração Calmante poderoso Então cada Poupa Ela pode auxiliar De acordo com o objetivo Que o nosso cliente Ou paciente procura Bacana Lindo Também o coletivo Saudável Espaço bacana Aqui em Salvador Fica ali na Pituba Fala tudo também Isabel Então o coletivo A gente também entende Que saudável Tem que ser saudável Para o planeta Então a gente tem Algumas práticas lá De estímulo A sustentabilidade Uma delas É que a gente faz Entrega com a Eco Bike Viaja o Salvador inteiro Praticamente A gente vai até Itapuã Os mares Fazer Ribeira Entregando de bicicleta Para os produtores Também deixarem Uma pegada menor Em relação ao ambiente A gente tem o selo Também do reciclo Que a gente incorpora Isso com a coletividade E nesse sábado Nesse mesmo momento A gente vai estar Estimulando esse processo Do desapego Da economia circular Então uma das nossas Produtoras Vai estar lá Vendendo seu acervo Parte do seu acervo E quem quiser conhecer Um pouquinho mais Sobre a economia circular Também Vai lá no coletivo Que a gente vai ter Total interesse O telefone Fixo É o 3023-0303 O Instagram O Instagram Que a gente ativa Bem forte Desenvolvendo Divulgando esses hábitos É o coletivosaudável.ssa E podem procurar Ir lá Fazer uma visitinha A gente adora Tomar um café Todo mundo Convidado para um cafezinho Conhecer Conhecer as ações Conhecer os produtos E se integrar Márcio Também deixa aí O seu contato Primeiro Alô de Salvador Parabéns aí também Pelo trabalho Deixa aí os contatos Da Cia da Saúde Obrigado Mais uma vez Patrícia Vamos lá Nosso contato É o 3264-9145 Ou 98845-9284 E o nosso Instagram É o Cia da Saúde Salvador Barra Obrigado a todos Um grande abraço Então tá aí gente Pop Nutri Cia da Saúde Também coletivo saudável Três experiências Maravilhosas Para que você possa Ter contato com saúde E ter mais qualidade de vida Muito obrigada Pela presença E ao ouvinte Zorilda Oriza 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 Foi ouvinte do Bairro da Fazenda Grande Foi a última que ligou E participou com a gente É quem ganhou aqui O kit Obrigada Lembrando a nossa campanha Lá também no Instagram Marca lá A foto oficial E participe Do nosso sorteio Também Lá da Clínica Gândria Oferecendo pra você Uma drenagem linfática No mês da mamãe Participe da nossa promoção Beijo grande Até amanhã Vamos falar sobre Implante coclear É o nosso assunto Não perca O nosso assunto Eu não sei.